A engenharia está pronta? O cara levaram 2 minutos para fazer a engenharia para descer o negócio aqui. O GPS jogou ali na cidade. Quanto você deu prejuízo para o Guilhermão de diesel? Você não, né? O GPS. Dá uns 25 reais. Por isso que o diesel está uns 25 mil, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nem dei bom dia para vocês aí. Que coisa, né? Mal educado. Ansiedade, galera. Chegou o nosso tronco aqui. Para quem está acompanhando a saga do nosso curral. Esse aqui é o nosso novo tronco de contenção. Ou brete, como alguns chamam, né? A gente vai descarregar ele agora e montar. Vamos acompanhar como é que é feito todo esse processo aí de montagem desse tronco. O Guilherme da Confina é quem me vendeu esse tronco. Falou que é muito simples. Ele já vem praticamente num chassi único, né? Num monobloco. E vai adicionando os apetrechos, digamos assim, opcionais. Pode pegar ele em um modelo e ir adicionando outras funcionalidades. A gente vai explicar depois durante os malejos. Olha lá. Como é que eu perdi a imagem dessas vincas aqui, velho? Mas olha que interessante, pessoal. Ele vem num monobloco aqui. Todos os acessórios já vêm acondicionados dentro do tronco. Facilita demais pra vocês montarem também, né? Demais. Quantos troncos desses já chegaram a montar num dia? Já chegamos a montar em feira, né? Que é no mesmo local. Três a quatro equipamentos. Três a quatro em feira. Em fazenda é difícil montar mais de um, né? Não tem jeito pelo fato da distância, né? De uma fazenda na outra. Às vezes consegue sim montar dois equipamentos. Uma fazenda que tem dois currais, por exemplo. Isso aí. E essa engenharia da rodinha, os caras já fizeram a famosa... Vamos falar gambiarra. Vamos falar adaptação técnica, como a gente gosta de ver. Antes era no braço, né? Isso, era no braço. Era sofrido. Sofri demais. E mais devagar, né? Mais devagar. E nosso amigo Leandro chegou e deu a ideia. Você que deu a ideia das rodinhas? Eu bolei. Mas a ideia foi dele. Só que eu executei. Tem um cunhado que é torneiro. Conversei com ele e falou assim, não, vou ajeitar pra vocês. Não, aí já bolou. Eu compro isso, compro aquilo outro. Quanto tempo de casa você tem? Eu tenho quatro meses. Quatro meses. Quanto tempo de casa? Três e meio. Três anos e meio. Tá vendo? Às vezes chega uma cabeça de fora, refresca, né? Às vezes um tem uma ideia, o outro vê. Cara, dá pra fazer. Vamos fazer. Eu sempre falo isso na fazenda. Às vezes a gente tá mostrando as coisas aqui. Tem problema que passa um, dois, três anos na minha frente, eu tomando prejuízo. E aí chega uma pessoa de fora e fala assim, Viana, muda isso aqui. Fala assim, ó, já pensei, mas nunca fiz, né? Mas só o fato da pessoa te falar, você dá o clique e faz. Então eu sei que é. Legal. Sempre trocar experiência aí e a galera vai desenvolvendo as técnicas aqui. Ficou bacana mesmo e simples, né? Bacaninha. Eu aposto que vai sobrar uma porca. Vocês não vão dar conta pra botar todas as porcas que tem que colocar, não? Vamos colocar todas. Se bem que na montagem costuma ficar. Mas se você desmontar e montar, falta um barabuzo agora. Falta? É peça demais. Tchau. Quem durante a Synda? Quisitに? Uh, pata. Tchau. É muito legal. Música Deu certo? Deu certo. 0,800 no Rony, hoje o almoço... Filho Lé. A tática de falar que vai almoçar em casa falha? Nunca. Ele sempre fala assim, pode almoçar aqui. Pode almoçar aqui. Isso aqui é uma prova viva que dá certo. Então quem tiver aí apertado, você está passando aqui por perto na estrada e tal, não está achando lanchonete, passa aqui no Rony e só avisa, senhor Rony. Eu vou lá em casa almoçar e ele fala, não, almoça aqui. Tamis, a parada está tomando forno. Agora já está quase no jeito. Galera, vocês viram aí descendo esse tronco, ele chega nesse monobloco, ele é mais ou menos daqui. Mais ou menos não, ele é isso aqui para lá. Então essa cabine aqui foi adicionada, é onde a gente vai mexer com a cabeça do animal aqui. Vem esse portão aqui de saída e também adicionaram a cabine do veterinário. Isso aqui tudo é modular, bem parafusado. E o interessante desse tronco ser modular é porque aqui a gente tem uma versatilidade grande, né Tamis? A gente poderia mudar até o lado de manejo aqui, se eu preferir, né? É, ele é autoconfigurado, né? Dependendo do seu curral, do jeito que você estiver, você não precisa ter uma estrutura para ele próprio. Ele vai se adaptar no local que você tem. Então você pode tanto colocar ele com o manejo que você tem do lado esquerdo quanto direito. Se você for trocar o equipamento de fazenda, de local, você pode fazer essa mudança, que ele é configurável tanto de um lado quanto do outro. Isso é bom para quem compra, mas para quem monta a dor de cabeça, né? Fala assim aqui, não gostei não, achei que é melhor pôr lá do outro lado. Você põe? Dá gente na hora, né? O que que é isso, hein? Aqui, uma questão para quem aí não usa tronco na fazenda, é isso daqui, ó. Olha o local que a gente instala. Repara lá como aquele trilho chegou bem perto do telhado. Aqui a gente não tem altura para trabalhar com essas alavancas do lado de lá. Tá vendo? Então mesmo se eu quisesse fazer a operação desse tronco do lado de lá, aqui eu não teria como. Então imagina se eles chegam na fazenda com um equipamento que não tem essa configuração, né? Você fica travado, o cara tem que devolver, né? É, e fica engessado, né? Talvez você tem que mexer até na estrutura do seu barracão que você tem aqui. Para receber. Para receber ele. Aqui está meu tronco antigo, ó, de madeira. Porque eu decidi botar esse e levar isso para outra fazenda. Então se um dia eu precisar desse tronco aqui levar para outra fazenda, outro curral, tudo tem solução, né? Tudo tem solução. E fácil, não tem que ficar remendando, fazendo adaptação. Com o próprio equipamento você pode fazer essa configuração. Tá vendo, galera? Então você faz um investimento e você vai ter ele... Vamos falar para a vida toda, é maneira, né? De falar para a vida toda, nada dura a vida toda, né? É verdade. Não tem jeito, mas é um implemento de grande longevidade. Falei chique, hein? Isso aí. Estou ficando bom esse vocabulário, não tá? Ótimo. Estou ficando bom. Estou lendo muito o dicionário Aurelio. Esse tronco aqui é da Beckhouser. É um modelo Total Flex, que você pode realmente configurar ele. Esse daqui é o parede móvel, né? Tem o tronco vazieira também. Tem o tronco vazieira. Esse aqui, galera. Fecha aí de novo. Tá vendo? São duas partes. Ele abre e fecha. E aqui, ó... Esse daqui é o de uma folha só. É um portão convencional, tá vendo? Não sei. Aí por que eu escolhi assim, galera? Eu estou operando aqui. Eu vou ter o painel da balança desse lado. E eu quero operar esse lado do tronco veterinário que está trabalhando ali. Então aqui eu consigo puxar esse portão com uma mão. Fechar a pescoceira. Eu trabalho as pescoceiras com essa mão aqui. E também a gente tem o acionador remoto, né? Isso. Do portão de lá, das duas folhas. Então eu vou conseguir daqui... Ele vai instalar a alavanca. Daqui eu movimento a alavanca que eu abro e fecho aquele portão lá. Porque, galera, na hora que você vai chamar o gado, o que você faz? Você abre os pescoceiros e abre o tronco todo. Você puxa aqui e o gado vai ver lá no fundo. E abre aquele lá. Então eu vou abrir daqui o portão de entrada. Na hora que o gado vier, eu já consigo fechar esse portão para ele começar a frear, para ele não passar direto. E na hora que você faz isso, o gado começa a dar ré. E aí, geralmente, você perde o gado. Ele volta lá. Então na hora que ele começar a voltar, eu fecho ele lá. Outra coisa que é o que mais acontece, é quando você abre para o animal vir. Na hora que ele começa a vir mesmo, se tem alguém lá operando, ou se você sozinho, né? Abriu o portão lá. Vem correndo para cá. Na hora que você fechou, o animal começou a entrar, já vem outro. Então vem dois animais. Por aqui, na hora que ele começa a vir, você passou, passou aqui da anca dele ali atrás, você já começa a fechar essa segunda cabeça do próximo animal, entra só um. Então isso é o que eu espero que vai melhorar o manejo. Se vai melhorar, é só na prática. Mas eu acho que com os adicionais e ferramentas, são as ferramentas que eu estava conversando com o Guilherme. A gente falou que tem dois anos, galera, que eu estou pesquisando tronco para trocar. Não foi de uma hora para a outra. Dois anos. E no último momento eu comprei o tronco com o Guilherme numa configuração que não vinha essa pescoceira dupla. Depois, durante os manejos, eu vou explicar isso daqui, porque eu não tenho experiência com essa pescoceira dupla, mas pelo conceito, é por isso que eu fechei, e eu acredito que vai atender muito para mim, eu fechei essa pescoceira dupla e esse acionamento remoto depois de pagar o tronco. Eu paguei o tronco, depois liguei para o Guilherme e falei, cara, eu vou querer aquela pescoceira dupla e o acionamento remoto por essas questões de manejo. até poder instalar depois, né, Thames? Eu poderia comprar ele sem esses opcionais? Isso, ele é um kit que vem à parte. Se você precisar dele à parte, você consegue adquirir pela fábrica. Tranquilo, você compra depois e adiciona. Isso aqui é um bom Lego, galera. É muito legal, né? É autoconfigurado. Você vai montar ele do jeito que é a sua exigência da fazenda, que você precisa do seu manejo, que a necessidade é sua, isso aí. Então às vezes você mexe mais com vaca, você vai precisar de um tipo de... Você vai precisar só de uma pescoceira, por exemplo, talvez, né? Um animal que é menor, novilha precoce, você quer fazer a precocinha, quer inseminar, você vai precisar da pescoceira mais para trás, porque senão o animal vai ficar com a traseira longe demais do veterinário, né? Então fica lá longe do portão. Então isso tudo são questões que são adicionais, muitos podem ver como perfumaria, mas todo adicional vai gerar custo. Lógico, investimento, né? Vamos falar custo, vamos falar investimento. E todo equipamento vai variar de preço, pessoal. Um tronco desse aqui vai ter um preço diferente de um outro de madeira, que é aquele que eu tenho, ou de outros de metal, de outras marcas, enfim. Vai caber a você escolher o que você procura, qual que você está afim de comprar e o que seu bolso tem condição, né? A gente tem que dar o passo de acordo com a perna. Então são dois anos pesquisando, dois anos pensando para tomar essa decisão aqui. Se eu acertei, eu só vou saber na hora do manejo. Mas tem grande chance, não tem? Consegui! Graças a Deus! A barra já está aqui, está vendo? Ele só levanta e ele vai tirar a parte de madeira, esse toco que fica aqui, a barra vai embaixo. O importante é a estrutura que você constrói para receber o tronco, tá? Essa parte aqui, pessoal, foi toda concretada de novo. A gente quebrou, concretou. E primeira coisa, preocupar em não utilizar ferragem para fazer esse travamento do piso. Não utilize a estrutura de ferragem dentro do concreto. Porque senão, depois na hora de posicionar essas barras, aqui ele vai furar, daqui a pouco a gente vai mostrar, ele vai travar essas barras no piso. Se tiver ferragem, você corre isso de acertar uma ferragem dessa e não conseguir travar as suas barras. Aí o brete vai ficar andando. Então isso não pode acontecer. E outra coisa é deixar nivelado. Faça o piso bem nivelado. Porque senão, depois você vai falar que a pesagem não está ficando certa, mas ela tem que estar nivelada para poder funcionar com precisão maior. Outra recomendação. Não testar o choque no tronco, né? Porque tem um sistema ali, né? Porque aí dá um choque ali, eles vêem que tem curto, vêem que tem a passagem de corrente. Só porque ele interfere na célula da balança, né? E aí depois da diferença, a pessoa acha que já é o defeito da célula de pesar. Maravilha. Então se você utiliza o choque para poder tocar os animais, o bastão, né? O choque. Não vem e fica batendo ele no brete porque você vai conduzir essa energia para cá. Vai causar alteração na sua barra. Então depois não adianta chorar. Isso é caro. Não é brincadeira o investimento desse aqui. Costumo dizer que caro é tudo aquilo que você paga e não te dá retorno. Então se você queimar isso aí com choque, estragar ela, aí vai ficar caro. Porque você não vai ter mais para usar. Mas são equipamentos para muitos anos de uso. Muitos anos. Aguenta o rojão, galera. Aguenta o rojão. Mas tem que cuidar. Mais um pouquinho. Isso. Mais um pouco. Aí, parou. É isso aí. Que bom você embora. Nossa, todo jeito, hein, cara? Tem que tampar. A gente pega aqui. A gente pega aqui. A gente pega aqui. Não é pouco. O rosto zerado. Deixa eu ver eu, quanto vai dar lá. Olha o primeiro boi entrar no brete novo. E aqui é mocho, viu? Cara, deve estar pesando... Deve estar dando uns 90. Noventa e dois. É seu almoço. É. Agora, em relação de meio... Não no meio, velho. Tem que pesar em qualquer lugar. Tem que pesar. Quanto tem sim? 66, 64. Tá doido. 66, 64 é bom. 67. É um suco em hoje. Parece que não é uma árvita bruta ali. Mudinho na pessoa que é guia ali. Foi 67 também. Foi. Bateu 67. Zerou o peso insignificante. Bateu lá. O peso tá pronto pra bate. Isso é cruzamento industrial. Pior que é menos. 103 quilos. É isso mesmo. Não dá diferença na água fechada? Não dá. Interferência nenhuma. Que vingadão. Tô feliz, né? Alegria dele de colar a parte. Eu acho que ficou torto. É, eu também acho que ficou... Vem cá nele. Mentira, velho. Não, rapazão. Obrigado, viu? Obrigadão pra vocês. Não esqueci, não. Vem cá. O quê? Ali. Ah, desde o início aí queria tirar o... É eu que tiro. Vai, vai. Você que é o tirador oficial de prástico. Eu sou tirador dos adesivos. Tira o prástico do torto. Vamos tirar? Vai. Tô flumenguista. Pronto, tá feito. Agora terminamos. Agora sim, né? Agora sim. Isso aí, galera. Instalação completa. Vamos ver quanto tempo a gente gastou no total. Parando pra almoçar e conversar. Que a gente ficou gravando. Vai dar o quê? Nove, dez, onze. A gente parou. Onze é meio-dia. Uma, duas, três, quatro, seis horas. Isso aí. Se não tivesse gravando, cinco horinhas, né? Dá pra fazer. Então você viu aqui, ó galera. Foi rapidão. Tá aí. Nosso tronco tá instalado. Aqui tá uma bagunceira que a gente arrumou aqui no curral. Tamo acabando de recolher. E em breve vocês verão esse tronco aqui trabalhando. Que é o que mais a gente quer fazer, né? Agora tem que trabalhar, né? Tem que se pagar, né? Isso aí. E sobrar ainda, né? Pra comprar o leite dos meninos. É o mais importante. Mas tá aqui, ó. Depois eu vou mostrar todo o funcionamento na prática. Junto com as nossas balanças da Truteste, né? HD5. E os painéis. A gente usa aí o S3, o XR5000. Vocês vão ver aí, vocês que acompanham o canal, como que vai funcionar. Beleza? Melhor que isso aí. Só trabalhando, galera. Então eu agradeço. Agradeço mais uma vez aí a força e a atenção do pessoal da confina. São esses caras aqui, ó. Guilhermão veio aqui pra me levar o cheque. Isso aí. Mas quem trouxe alegria foram eles. Mentira que montaram. Mentira, Guilhermão. Foi top. E a gente se vê em Uberaba, hein? Vocês vão montar os de Uberaba, não vão? Isso aí. O pau vai quebrar lá, né? Aquele abraço então, galera. Até mais. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.